Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer mais uma make Antes de começar a make, eu queria agradecer A todos os recadinhos positivos As pessoas que me pararam Que falaram que estão ansiosos Pelos meus próximos vídeos Eu fico muito feliz, de coração Fico muito feliz Fico agradecida Porque eu gosto de fazer isso Eu estou fazendo uma coisa que realmente eu gosto de fazer Então, sentar aqui Fazer uma make Poder conversar com vocês um pouquinho É tudo, assim Então, é um momentinho que eu tiro Seria mais um relaxamento Então, eu relaxo fazendo isso pra vocês Então, muito obrigada Beijinhos E hoje, eu vou fazer uma maquiagem Bem diferente Vou fazer uma maquiagem marrom com roxo Então, é dar uma make Que fica bonito à noite Então, mais uma makezinha aí pra vocês Saírem à noite Ou pra um trabalho Dependendo, assim, se você trabalha no escritório Uma coisa mais... Mais séria, assim Até que dá pra colocar Fica legal também Depende, assim, do dia Não dá pra usar no dia de sol Mas, eu espero que vocês gostem Um grande beijo E vamos lá Então, primeira coisa que eu vou fazer Prender meu cabelinho Eu vou aqui pra minha tiara Tá aqui meu rosto Pronto pra ser maquiado Cara lavada Pessoal, uma coisa Eu amo sair de cara lavada Então, assim Maquiagem eu uso Pros vídeos Praticamente Pra sair Pro evento Mas Eu saio Muito sem maquiagem na rua Uma vergonha, né? Então, eu vou usar esse produtinho aqui Da Vult Vocês já conhecem É o Prime HD E vou só passar aqui No rosto Perto dos olhos Passar aqui Todo o rostinho Só pra dar uma uniformidade na pele Pra maquiagem ficar mais Mais bonita Bem trabalhada Então, eu vou Usar esse Prime Bom, passei o Prime Eu vou usar essa base Da Contembrana Minha queridinha no momento É a Rose 00 Segunda pele E ela tem efeito mate Gente, eu adoro Usar essa base Então, um pingo dessa aqui, ó Dá pra aplicar no rosto inteiro E não é um pouquinho demais Mas eu gosto muito da base Ainda mais quando é a noite Capricho na base Eu espalho Como eu já falei Eu sempre espalho Em todo o rosto E depois eu venho com o pincel Pra espalhar O pincelzinho De base Nem que ela é tão boa Essa base O pincel Eu uso mais pra novo Que ele é feito Meu cachorro Ele participa De todos os vídeos Está ativamente participando Ativo, né? Diamante Então, vamos lá Didi Estou passando mais Então, ficou um pouquinho Deixa eu passar um pouquinho De base É, né? Que ele não tem nada Passar aqui na minha boca Bom Então, eu passei toda a base Agora eu vou vir com o corretivo E hoje eu vou usar Esse corretivo aqui Da Avon Beige Ele é Esse aqui Ele vem nesse bastãozinho Aqueles corretivos em bastão E esse eu gosto bastante O meu está quase acabando Eu vou aplicar só aqui Na área dos olhos E aqui também E aqui também Fazer essas aplicações Então, eu dou uma espalhadinha E venho com o pincel Para corretivo Então, vamos lá Pincelzinho Só um pincelzinho E vou Espalhar esse corretivo Pra que ele fique bem Bem natural Bem bonito Vou botar um pouquinho aqui No cantinho do nariz Aqui nas olheiras Aqui 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 também Então, passei o corretivo E hoje eu vou usar Este pózinho Da Mary Kay E eu Adoro esse pó Esse pózinho aí Ele é Deixa eu ver o nome dele Mineral Power A cor Beige 1 E o diamante Está nervoso Hoje Né, Didi? Vem cá na mamãe Aí eu pego Dou uma viradinha Assim E Faço Eu vou usar o pó só Para dar o acabamento Mesmo Então, assim Passa bastante Aqui Onde vai receber o pó Passando E cai Para não ficar sujo Está bastante quente Embaixo dos outros Então Passei o pó Só só mais um pouquinho Aqui Prontinho E vou começar Com a Sobrancelha Vou usar Este Bluzinho Que dá Contém o grama Ele Ele é Dupe Sobrancelhas Desse jeitinho Aqui E eu vou Enchá-las E Só preencher Preencher Bem de leve Assim Eu não vou Só vou Onde tem Vou dar uma Reforçada Uma coisa Bem Bem sutil Mesmo Só um pouquinho Aqui E sempre Dá uma Tem uma Falinha Olha a diferença Gente Olha a diferença Olha a diferença Dessa Sombrancelha Eu vou Sempre Vou puxar A Disney Dar uma Acertadinha Aqui Então Assim Eu estou Usando Sombrancelha Bem marcada Estou gostando Bastante Então Eu vou Ficar do pó Mesmo Para tirar O excesso E Venho Com Aquela Escovinha Dar uma Penteadinha Só para tirar O excesso Para ela ficar Com efeito Mais natural Aí Só vou Terminar Aqui Com o pó Vem Passar aqui Pincel de pó Com o restinho E pronto Bom Agora Agora Vou fazer Minha base Da maquiagem Eu vou Usar Aqui na Barre Da Mercury Essa sombrinha Aqui Uma Rosinha E eu Mostro Só para dar Um efeito De profundidade No olho Vou usar Esse pincelzinho De esfumar E vou Só 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 aqui Mesmo Só para dar Uma profundidade No olho Para dar Um efeito Bem bonito Aqui 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 Também Um efeito Um efeito Um efeito Barulho Dos vizinhos Cachorro nervoso Hoje está ótimo Aqui E vou usar Esse pincelzinho Aqui Para Aqui Para aplicar Minha sombra Bom A sombra Marrom Que eu vou usar Vai ser Essa Bem aqui Bem aqui Do cantinho Bem bonita E essa É da P&W Uma paletinha Uma paletinha De sombras E eu Estou Adorando Então Eu vou aplicar Em toda Minha pálpebra Móvel Deixando Só a entradinha Ali Para receber Outra cor Vamos só Ela tem um pouquinho De glitter Não Que bem bonito Aplicar Bom Apliquei Na paletinha Da Jasmine Esse roxinho Aqui Do canto Bem bonito Eu gosto Essa paletinha Porque ela tem Todas as cores E eu vou aplicar Ela aqui Só no meu Côncavo Esse roxo Com a mesma Pissão Fica mais um pouquinho Tchau 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 Bom, então apliquei o rostinho No meu côncavo Bati aqui E vou esfumar Esse rosto com esse marrom Bem leve Só pra dar um Degradêzinho Então aqui está Minha sombra roxa com marrom E eu vou Delinear Antes de delinear Eu só vou passar aqui Eu vou levantar aqui E passar o lápis aqui Dentro dos meus A linha d'água E por que eu vou passar o lápis aqui? Porque quando vem com rímel Dá um efeito de Uma base Mais forte Então dá um efeito de um cílio De portiço Vou passar aqui Quieta, Didi É só ir devagar No iníciozinho Dá uma agonia Quando eu acostumo Pronto Agora Eu vou usar O delineador em gel Tá quem disse Delineice O preto Cega E vou Gente, o cego é o cachorro Tá? E vou começar aqui Do meio Eu só vou segurar aqui Pra ficar mais lisinho Porque A conta das uguinhas Então olha aqui Gente, esse delineador Esse delineador Aqui De gel Pra quem Não tem Costume de usar Delineador É o que eu mais aconselho Pra começar Então eu vim, né? Da rua Então eu passei O delineador Agora eu vou passar Aqui no outro Começar aqui Do meio Do meio Então passei aqui um delineador mais grossinho e agora eu vou vim com o meu pincelzinho lápis E vou só marcar um pouquinho o meu côncavo com esse marrozinho da paletinha dozinho da Avon, esse marrozinho aqui do canto Vamos lá, só dar uma marcadinha aqui Vou marcar aqui o meu côncavo Gente, só o diamante Então, olha só Eu vou vim com uma esponjinha limpando Essa sujeira aqui E terminando de acertar aqui o côncavo Olha como ele fica certinho Vai ser uma de calor Principalmente pra quando a gente vai fazer essas mecs Nas cores mais escuras Vem com uma esponjinha Pra acertar Então, meu olho aqui está quase pronto Fiz um delineado grosso Eu gosto do delineado grosso porque eu acho que o meu olho fica um pouquinho mais forte Vou passar agora um lápis Na minha linha d'água E fora Olha, a minha linha d'água E fora também Didi, ora! Então, aqui E eu vou pegar o pincel chanfradinho Que eu usei na sonda séria Esse aqui Vou pegar o marrom Esse aqui eu usei no canto Esse aqui Para, diamante! E vou, ó Vocês vêem, né, gente? Não tem edição Passar aqui Também para dar profundidade ao meu olhar Passar aqui, gente As ansias A luz de caminhão Tá ótimo Onde eu moro Muito barulhinha Então Tá pronto Meu olho Vou fechar aqui com a esponja O olho pronto E eu vou vir com Esse The Falses Rímel Da Maybelline Esse cachorro tá bem mordendo E eu estou aqui prestes a terminar o vídeo E consertar o diamante O diamante tá terrível Hoje Então, vocês não tem noção Não esquece que as cachorras é beira alta Eu não vou aplicar cílios porque Eu não acho legal Mas quem quiser aplicar pode pôr Fica bonito também O rímel embaixo, gente É muito, muito importante A gente tá fazendo certinho porque A gente tá fazendo certinho porque Realmente tá passando rímel Estou sendo mordida Vocês não tem noção Só vou dar uma reforçada aqui no preto embaixo Não gostei desse lado de cá Gente, olha que olho Lindo Né? Aí eu vou usar Esse bronze Da Quem disse Berenice Ele é o bronze douradíssimo Eu gosto muito E vou usar O blush Eu vou usar Esse blush aqui Dessa paletinha Esse blush rosinha aqui Bem bonito Dessa paletinha de sombras Da RW Então Lindo, né? Gente Esse aqui é o diamante Ele quer participar do vídeo Ele tá com o bronze Tá muito, muito chatinho hoje Tá aqui Meu bebezinho Ele sempre aparece aí Nas fotinhos Tá sujinho também E ele não me deixa Terminar esse vídeo Né, Didi? Né, mamãe? Eu quero atenção, mamãe Então, Didi Fala oi pras meninas Fala Oi, meninas Fala Que Oi, meninas Ai, Didi Deixa eu terminar o vídeo Deixa Tá faltando só o batom Eu vou usar Esse batom aqui Da Quem disse Berenice E esse batom é o Um Rosa Hell Gente, eu acho que é isso Rosa Hell Número 176 Da quem disse Berenice Esse batomzinho aqui Né, ele é lindo Então Ele dá um efetinho Molhado Aqui Diamante Diamante Tá aqui no meu colo Nós estamos terminando A maquiagem Com o batom Gostou, mamãe? Você gostou desse batom? Então é isso, meninas Estou aqui terminando a maquiagem Com meu bebê O Didi Diamante Então Fiz essa make Eu espero que vocês gostem Quem gostou E quiser fazer Faça Se joga nessa maquiagem Ela é super bonita Tá Não pode aqui Super bonita Dá pra fazer de novo Dá pra usar de noite Fica linda Dá pra usar também Pra trabalhar Dependendo do ambiente E quem fez Coloca a fotinha lá No meu perfil No Facebook Pra eu curtir Eu vou adorar curtir As fotinhas de vocês Porque É lindo É lindo essa make Que ela é linda Linda, linda, linda Então Põe lá Pra eu poder curtir Quem gostou Clique aqui em gostei Pra mim Pra que eu possa fazer Mais vídeos Pra vocês Se inscrevam no meu canal Pra vocês receberem Todos os vídeos De forma De primeiríssima mão E até os próximos vídeos Eu e Diamante Nós estamos hoje Nos despedindo Digita seguindo Nós estamos aqui Nos despedindo Com a make Linda Roxa com marrom Uma boquinha vermelha Que eu acho Que fica muito bonito E eu espero Que vocês tenham gostado Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau